Oi gente, tudo bem? Olha só, o vídeo de hoje vai ser um vídeo assim um pouquinho diferente, tá? É um vídeo assim eu experimentando, uma coisa nova, uma geleia de rosas. Gente, vocês já experimentaram? Geleia de rosas? Eu tava louca pra experimentar. Sempre passava no mercado e essa geleia aqui tava R$16, aí eu achei caro. Ela foi pra R$12, agora tava na promoção, foi pra R$4. Eu falei, opa, vou aproveitar, né, na oportunidade, né, aproveitar a oportunidade e levar um vidrinho pra casa pra experimentar. E eu vou experimentar aqui com vocês. Dá isso aqui pra mim. Vou experimentar essa geleia de rosas com vocês, tá? Ver se é gostosa mesmo, né? Vamos ver se eu vou gostar, né? Vamos ver. Vou pegar um pouquinho aqui. Ó, ela tem uma textura bem, bem boa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a textura da geleia. Ó, ó, ó. Hum! Eu vou passar aqui no meu pedacinho de pão, né? Pega uma colherzinha lá pra eu lá na cozinha, por favor. O cheiro é bom, só um pouquinho. Vou cortar um pedaço de pão. Senta aí que eu vou te dar. Senta. Vou cortar um pedaço de pão aqui. Você põe ele de manhã, gente, porque eu não comprei. Esse pão, senta. Eu vou colocar. Vou colocar no pão. Vou colocar no pão. E eu vou experimentar um pouquinho, né? Um pouquinho assim, ó. Só ela, deixa eu ver. Hum! Nossa, gente! Tem o sabor, assim, o sabor do mel. Deixa eu experimentar, vó, vó. Deixa eu experimentar, vó, vó. Hum! Um pouquinho. Deixa eu experimentar um pouquinho. Deixa eu experimentar um pouquinho pouquinho. É muito bom, eu gostei mesmo. Vocês já experimentaram? Geléia de rosas. Olha, porque pra mim, quando eu vi lá, eu achei novidade, né? Eu já vi geléia de amora, de morango, mas de rosas. Agora, eu vou comer com o pão. Hum! Vó, deixa eu experimentar um pouquinho. Experimentei e gostei. Geléia de rosas, gente, olha, é bom. Experimenta, Isa. Quer experimentar pura? Não. Não? Quer no pão? Hum! Deixa eu pôr mais um pouquinho aqui no prato agora, pra Cecília experimentar. Experimenta, Céci. Gostou, Céci? É bom? É muito bom. É bom mesmo, eu vou pegar mais um pouco pura. Hum! Geléia de rosas, gente, é. Olha, eu gostei. Experimentei e gostei, olha. Se vocês não experimentaram, é pra quem gosta de geléia. Olha, é bom, hein? É bem bom, é bem, bem. É bem gostosa, diferente, bem gostosa. Eu amei. Aprovado. Esse foi o... Aprovado? Esse foi o vídeo de hoje, tá, gente? Experimentando a geléia por aqui. Ih, vou ficar aqui agora comendo um pãozinho com a minha geléia aí. Tchau. Beijos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.